Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Mais de mil cestas básicas arrecadadas durante a campanha Boa Ação e Doação serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social em Cuiabá. A iniciativa foi articulada pela Sala da Mulher da Câmara de Vereadores da Capital. A campanha durou 43 dias e contou com vários parceiros. As famílias beneficiadas agradecem. Passar um momento difícil, né? Como é que a senhora está se sentindo aí com a doação dessa? Bem, né? Céssica de feita, né? Com a cesta, né? Então vou ganhar. Arroz, feijão, açúcar? Arroz, feijão, açúcar, óleo, tudo, né? Que vem na cesta, né? Básica. Chegou numa hora boa. Trouxe o filhão do lado? É meu filho. Como que é o nome dele? Davi. Ganharam a cesta aí? Arroz, feijão? Aham. Leite? Leite. O que você mais gosta que dá na cesta ali? Leite, arroz. Arroz, feijão? Feijão. Parabéns aí, tá? Obrigada. Acompanhar mais essa ação social, que é de suma importância pra gente, pra nós mães, né? Com essa pandemia houve muito desgaste, né? Passamos por dificuldade e com essa ação é um problema a mais, né? Que o ser humano, ele começa a ficar no desgaste emocional quando começa a faltar comida, né? E diante da ação a gente tem uma garantia dentro de casa. O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná, fez a entrega simbólica de algumas cestas básicas, ao lado de sua noiva, Amábila Camargo, coordenadora da sala da mulher desta casa de leis que articulou a campanha. São mais de mil famílias que serão contempladas e é só chegar aqui, fazer o cadastro e a gente vai entregar. A seleção será assim, a gente vai fazer uma pré-análise e ver quem realmente precisa pra estar recebendo esses alimentos. Nós tínhamos a meta de arrecadar mil cestas básicas, naquele momento foi uma meta meio audaciosa, mas graças a Deus após 43 dias conseguimos bater a meta com apoio dos servidores, vereadores, empresas. O ciclo crônico também nos ajudou bastante, além da população cuiabana poder assistir um belo espetáculo que já fazia falta já, devido a pandemia, pôde contribuir com essa ação. E hoje nós estamos aqui muito felizes porque conseguimos atingir o nosso objetivo, que é atender de fato quem merece.